Bom, estudando agora para a nossa sessão sobre Mritzner, eu fui parar lá num dicionário, Wisdom Lib, que, assim, o bom desse dicionário é que ele dá a palavra em vários contextos semânticos. Então a palavra Mritzner, ela do ponto de vista, assim, mais da agricultura, vai significar uma argila fértil. A gente, em português, poderia chamar isso de terra roxa. Aqui no Nordeste tem uns lugares que a argila, ela é, o terreno é argiloso, mas ela vai mais para o escuro, para o roxo, e isso é um sinal de bastante fertilidade. Ok? Então um aspecto da palavra Mritzner importante é a questão de que ela traz a capacidade de nutrição a algo. Mas como que é essa nutrição? Esse é um outro aspecto importante dessa palavra, que quando a gente estava fazendo um mantra, aparecia ali como um negócio meio que using out. Quando você pega, tipo, o catupiry, sabe quando o cara está fazendo pizza e ele pega o catupiry e está num plástico e você aperta aquele plástico e o catupiry, sai por aí fora? Ou o baste, quando a gente está fazendo o baste da forma mais indiana e etc. Esse processo de ter uma consistência que em determinada pressão, atenção para a palavra, ele transpõe a barreira celular, vai ser muito importante no conceito do Ayurveda de estrotas, estrotam-se, que a ideia é, é um líquido que mais ou menos, se você não fizer pressão, não sai, mas se você fizer pressão, ele vaza pelos poros. Ele, de alguma forma, se derrama para fora. Como que um soro passasse. Hoje de manhã eu estava comendo iogurte, eu falei, cara, isso é a própria manifestação do Mnitz na encarnada. Porque o iogurte, ele é muito interessante, se você deixar ele parado, você vai ver que uma parte fica acosa e uma parte fica mais densa. Não fica um soro no iogurte, certo? Se você misturar, ele durante um tempo mantém aquele estado, mais cimento, mas se você deixar ele parado, ele volta a ser cimento de um lado e água do outro. Ok? Então, essa característica de, tipo, você tem que dar tempo para um negócio colar, quando você cola coisa na madeira, ele fala, você tem que deixar agora quatro horas o negócio colando. Quando você faz o cimento, ah, você tem que fazer agora não sei quanto tempo para um negócio colar, né? Para o cimento dar liga. Quando tem todo esse aspecto de ele ser um negócio meio denso, meio acoso. Você mistura ele em uma coisa meio que cremosa. Essa coisa cremosa você usa para grudar algo. E depois que você usa ela para grudar algo, você precisa que ela fique um tempo parada para que ela possa argilar aquilo. Para que ela possa deixar de ser um barro, uma argila e ela possa ser cerâmica. Ok? Ela alcança um status de estabilidade que está imanente nela, mas ela não é, é ela por definição, um fator tempo, é muito importante para esse osso calcificar. Senão, você pode deixar ali o osso, digamos assim, parado três dias na tipoia, no gesso, etc. Não foi suficiente para ser 20, 30 dias, etc. Aqueles três dias meio que não adiantou. Você se mexeu de novo, o osso saiu do lugar. Ok? Então, isso envolve dois processos que são muito esquisitos. Que um é, o treco não é nem líquido, nem sólido. Ele também não é exatamente cremoso. Ele é os três. Ele é líquido e sólido. Quando você mistura, ele fica cremoso. Quando você mistura ele cremoso, ele ganha uma capacidade de adesividade muito forte. Só que depois que você usa isso, você precisa deixar ele um tempo cozinhando. Um tempo perdendo a água de volta para o aspecto duro se manter e aquilo virar um pilar. Quando, por exemplo, faz uma construção com cimento. Cimento é muito bom hoje em dia para a gente ter uma noção de Ritzner. Antes a gente só tinha argila. Mas o cimento é que é um negócio, se você botar uma madeira num pilar enquanto ele está secando, aquilo dali não vai cair na tua cabeça. Depois que secou, aquilo dali você pode tirar a madeira infinitamente que aquilo dali não vai cair na tua cabeça. Mas envolve esse lugar de um tempo até a coisa se tornar funcional. E que função é essa? É uma capacidade de ajudar o Kappa a ter estrutura por um lado e nutrição para o outro. Ok? Porque um outro aspecto do Ritzner, que não é esse aspecto, digamos assim, cimento pilar do Ritzner, é esse aspecto soro do iogurte. Whey protein. Que você consegue drenar para dentro de alguns capilares finos, que a massa do iogurte não passa, mas esse soro passa. E esse é um outro aspecto dentro da palavra de Ritzner, que envolve a noção de nutrição, de lugares que precisam de um tipo de nutrição relativamente estável, mas que não é fácil. A gente chama isso em português de colágeno. Se você for pensar a pele, as suas voguinhas de pé de galinha e etc. e tal, e o colágeno que fica nas articulações, ele é um material ao mesmo tempo estabilizante, mas ele também é ao mesmo tempo um material plástico. O colágeno do ponto de vista químico, assim, biológico, é a coisa mais próxima que a gente modernamente tem com plástico. A gente consegue fazer com plástico coisas bem moles e coisas bem duras. Certo? A origem deles é meio que a mesma coisa, só que a forma como o processo metabólico cozinha ele em PVC, ou então em plástico de supermercado, é diferente. Mas isso tudo é pego de uma parte do petróleo, sei lá, no processo de refinamento e etc. e tal, que garante essas duas características. Se você cozinhar ele um pouco mais, ele fica um pouco mais duro, que nem pilastra, que nem alguma coisa que seja estável como o osso. Se você cozinhar ele um pouco menos, ele te dá capacidade de estabilidade com plasticidade. Gente, estabilidade com plasticidade é um negócio muito difícil de fazer. No geral, como é que a gente faz plasticidade? A gente tira estabilidade molecular. Essas coisas que têm essa capacidade de esticar, que nem um elástico, depois você solta ele e volta para uma posição original, é um negócio delicado do ponto de vista natural, de você ter muitas substâncias que fazem isso. Por exemplo, a teia da aranha. A teia da aranha no mundo natural é um exemplo fantástico de Mrytsin. Por quê? Além dela ter esse aspecto grudento, que o mosquito ou qualquer coisa, digamos assim, se fica preso ali, a teia da aranha tem uma elasticidade de, tipo, quando um besouro ou qualquer coisa bate ali, ela chega para trás, ela acomoda aquela tensão, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás e para de novo. Ok? Então, a ideia do Mrytsin é assim, é um refinamento químico muito avançado. Isso não dá para você ver em todos os lugares da natureza. Você tem que, tipo, falar, nossa, como é que eu consigo perceber essa grande habilidade, que é uma habilidade de nutrição, acomodação e sustentação, tudo meio que numa palavra só. Certo? Então, quando uma mãe está lá de saco cheio com o filho, ou com os filhos, etc., ou pai, etc., e tal, ele respira fundo, ele pensa assim, eu já fui criança um dia na vida também, e olha a situação e fala, o que eu vou fazer aqui para esfriar a cabeça antes de falar com esse moleque? É a habilidade Mrytsin de, tipo, esticar, tensionar aquilo dali, meio que chiclete. Chiclete? Chiclete tem essa característica elástica também, com certeza. Ok? Mas se você pega e traduz Mrytsin apenas como argila, argila não tem muito essa característica de você puxa e volta, como a teia de aranha tem. Ok? O cimento também não tem essa característica. Tem uma característica de elasticidade, a tensão, a esforço, a estresse, que é dentro do aí, você sabe quando você está projetando uma ponte, etc., aí você vê uma quantidade de carro passando aqui, etc., e tal. Qual é o grau de estresse, o coeficiente de estresse que isso daqui tem que aguentar? Esse papel do concreto, respirar, da madeira, fazer essa tensão estrutural, isso tudo é Mrytsin. Onde rigidez e elasticidade são fatores fundamentais. Quando a gente estava conversando com o arquiteto agora, a gente falou assim, nesse segundo andar, vai ter potencialmente 100 pessoas pulando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rau. E tipo, isso num segundo andar é diferente de um primeiro andar. A estrutura toda da casa vai chacoalhar, a princípio, e todo o concreto vai estar se esticando e se espremendo para um lado e para o outro, fazendo essa tensão de sólidos, que a gente consegue enxergar na água, mas quem estuda engenharia, etc., sabe que até o concreto está, de alguma forma, se esticando e se comprimindo, para lidar com aquele esforço de tensão. Ok? Mnitzna é esse aspecto físico resistente, de elasticidade, mas também é o aspecto de nutrição. Ele também é o lugar, não é o acolhimento do slakshni, é o lugar onde você tem, você fez merda, você tomou um pitú na orelha e depois disso você chega na pessoa e de alguma forma, digamos assim, faz as pazes de novo. Esse pegar um treco quebrado, uma relação quebrada, uma relação de confiança quebrada, esse super bonder para juntar os cacos, é meritim, tanto para você poder fazer com o outro, quanto para você também poder receber aquilo. Essa capacidade de, digamos assim, fazer as pazes e meio que superar os arranhões, o slakshni é responsável por cuidar, digamos assim, da fenda que você vê da superfície, mas o mnitzna, ele está cuidando do grudar, da parte interna do machucado, são dois aspectos diferentes. Às vezes você pode cuidar da parte superficial e dizer que está tudo bem e dentro de você não está. Quantas vezes não acontece de fazer as pazes, mas dentro aquilo dali não cicatrizou? É porque só o slakshni cobriu a falha na superfície, ela fica menos evidente de ver, mas dentro aquele negócio ainda está instável. Bate de mau jeito, fica com uma falha tectônica. Vamos colocar dessa forma. Ok? Agora só para acabar, do ponto de vista do sânscrites, etc. Vai ter muita gente que vai dizer que essa guna, na verdade, é uma derivação de pitila, etc. ou de slakshni, coisas assim. Assim, do ponto de vista daqui do Ashwini, a gente não precisa ter a ideia de que todas as 20 gunas são as originais e todas as outras são meio que falsas ou derivadas dela. Ok? Essa discussão que, do ponto de vista acadêmico do Ayurveda indiano, tem uma, digamos assim, um bate-boca, aqui para a gente é mais ou menos assim. Vata, pitikafa tem gunas, que não necessariamente tem que estar dentro daquelas 20. Aquelas 20 não são as gunas motrizes da existência. Aquelas 20 gunas são 10 pares de Surya e Chandra. Ok? E na medida em que a gente pega uma guna tipo um Ritsna, tipo Vizra, tipo Yoga Vahri, essas gunas mais problemáticas, e para sobre elas e estuda, a gente começa a entender dimensões do Kafa, Pita e Vata, respectivamente, muito mais interessantes do que tentar ficar fazendo uma derivação do Ritsna a partir do Pitila e etc. e tal. Ok? Vamos agora à alimentação e rotina de Ritsna. E a gente vai falar um pouco de Meridu e Pitila também, porque acaba, de alguma forma, tendo relação com isso também. Ok? Para a galera do Youtubes, isso daqui já é capítulo 2 do Ashwini, um pouquinho, não um pouquinho não, bastantão para a Freitex do capítulo 2. E se vocês desejarem participar da próxima turma do Ashwini, a porta de entrada é pelo capítulo 1. Aguardamos vocês lá. Vamos às perguntas. Namastê. Tchau.